Olá, sejam bem-vindos ao Momento AgroDigital com o Charvio Field Manager. Aqui nós já falamos da tecnologia que está no campo auxiliando os agricultores a terem uma produção mais eficiente. Hoje nós vamos falar sobre o futuro, o que está por vir em Agricultura 4.0. E para isso, nosso bate-papo de hoje, contamos com Samira Baldassin, analista de marketing de Charvio. Seja bem-vinda, Samira. E eu começo a nossa conversa perguntando de que forma a Charvio vai contribuir com o futuro da agricultura digital. Oi, Daniel. É um prazer estar aqui com você, pessoal que está assistindo. Muito bom poder comentar com vocês como o Charvio vem contribuindo com o futuro da agricultura digital. Desde 2015, o Charvio vem trabalhando para desenvolver soluções em parceria diretamente com o produtor rural. Sempre com foco em curar uma dor de algo que vem acontecendo no campo, buscando sempre trazer eficiência e otimização de recursos. Então, em 2020, tivemos o lançamento comercial do Charvio Field Manager para auxiliar o produtor no controle de plantas daninhas resistentes. E agora, para a safrinha, a gente vem trabalhando fortemente na implementação do nosso monitor de talhões. O nosso aplicativo de gerenciamento de talhões, que vai auxiliar o produtor desde o início da safra até a colheita. Estamos trabalhando também com mais duas soluções digitais, que é o Spray Timer, que é um auxiliador de aplicação de fungicida no milho. Ou seja, auxiliaremos o produtor a entender qual o melhor momento de realizar essa aplicação, sempre buscando aumento de eficiência e produtividade. Essa solução já vem sendo testada em alguns produtores em diferentes regiões do Brasil. Estamos trabalhando também com uma solução de aplicação de fertilizante em taxa variável. Então, o nome da solução é Crop Nutrition e o que a gente quer entregar para o produtor rural são mapas de aplicação de fertilizante. Estamos trabalhando também no desenvolvimento do Charve Scouting para mais uma nova funcionalidade. Seria para auxiliar na contagem e no reconhecimento de insetos, facilitando documentação e registro ao longo de todas as safras. Eu ouvi falar um pouco sobre o conceito de visão além do alcance. Explica para a gente o que é esse conceito. Legal, Dani. Então, esse conceito faz a gente pensar em visualizar o campo e enxergar além do que efetivamente a gente consegue ver ali. Então, a gente busca coletar dados, transformar esses dados em informações e com essas informações a gente auxilia o produtor rural a tomar melhores decisões. Dentro dessas melhores decisões, ele consegue ser mais eficiente na produção dele, ele consegue reduzir riscos durante a produção dele e também consegue auxiliar o meio ambiente sendo mais sustentável. Então, a ideia da visão além do alcance de Charve é trazer soluções inovadoras, responsáveis, fáceis de serem utilizadas, pensando sempre em sustentabilidade e auxiliar o produtor durante toda a sua produção. Bom, Samira, e o Charve tem uma parceria com a Bosch para o desenvolvimento de novas tecnologias. De que forma é que essas duas empresas vêm trabalhando juntas? Dani, essa é uma informação super legal. Recentemente, a gente teve a oficialização da parceria entre Charve e Bosch com a criação de uma joint venture, que tem o objetivo de comercializar aos agricultores soluções inteligentes para a agricultura. Então, essa parceria, ela junta expertises por parte do Charve, que oferece toda a modelagem e recomendação agronômica, e por parte da Bosch com vasto conhecimento em desenvolvimento de hardwares e softwares. Fruto dessa parceria, que foi oficializada recentemente, mas já estamos trabalhando há algum tempo, temos dois produtos. O primeiro deles é o Smart Seeder, que trabalha com o oferecimento de mapas para semeadura em taxa variável. O segundo deles, que a gente vem trabalhando, é o Smart Spraying, e a ideia é que a gente consiga controlar melhor plantas daninhas, fazendo identificação dessas plantas de tempo real, e aplicando o herbicida mais indicado para aquele tipo de espécie identificada no momento. o Charve vem trabalhando bastante para impulsionar a inovação no campo. Então, sempre que vocês precisarem, o time Charve está disponível para qualquer auxílio no campo. Tenho certeza que daqui para frente vocês vão ouvir mais e mais falar do Charve, vocês vão poder utilizar a Charve no dia a dia de vocês aí na lavoura, e a BASF com as suas soluções digitais, sempre pensando no legado do agricultor. Ok, Samira, muito obrigado e parabéns aí pelo trabalho com o Charve Field Manager. E o Momento Digital Charve Field Manager fica por aqui. Você conferiu uma série de programas falando sobre agricultura digital e todos os benefícios de Charve Field Manager para o seu negócio. Para mais informações, acesse charveo.com.br e as redes sociais da marca. Até a próxima!